As cobranças é a equipe, os crias, tropa do capitão, não, é, é isso aí, quem vai abrir as cobranças é ele, o pequeno Messi, uma perna canhota, paga de doido né bicho Vem o pequeno Messi para a cobrança, no meio do gol, o goleirão Rodrigo, aí o pequeno Messi na perna canhota vem para a batida Essa para ir buscar, sobe o Mael lá nos 80 e 90 mano, bola no ângulo, sem possibilidade de defesa para o goleirão Rodrigo, agora é a vez dele, camisa 14 é o Dodô Misa 14, vai abrir as cobranças para a equipe do Novo Reino Dodô, Dodô na cobrança, Matheus Manaus no meio do gol, autorizado na batida Foi para a bola também, por ali o Matheus Manaus, mas sem possibilidade de defesa, 1x1 rapaziada 1x1 Agora é a vez do camisa 7, Alexandro A torcida faz barulho, a equipe do Novo Reino Vamos ver se ele vai para a perna canhota ou vai para a perna direita É perna canhota, é perna canhota Alexandro, Alexandro na perna canhota, ele contra o goleirão Rodrigo, movimentação do Rodrigo no meio do gol Autorizado na pisadinha, Alexandro na batida, a bola pega na trave e vai para o gol Frio, frio, frio ali Frio, frio, frio O Alexandro provoca por ali o seu adversário, agora a vez do camisa número 6, o Denis Denis, Matheus Manaus no meio do gol Denis vai para a batida na perna canhota Matheus Manaus desequilibrando ali O seu adversário Aí vem o Denis Perna canhota Perna canhota, Denis, contra o goleirão Matheus Manaus Autorizado Autorizado na perna canhota Matheus Manaus dá uma tapinha na bola, mas ela vai para o fundo do gol Se ela não vai alta, o goleirão catava essa cobrança Tudo igual, rapaziada, tudo igual Tudo igual, tudo igual Agora é a vez dele O baixinho, camisa 6, Javier O baixinho, Javier Perna canhota contra o Rodrigo Terceira cobrança Terceira cobrança da equipe, os crias, tropa do capitão A torcida vai gritando por aqui Errou O Javier toma distância Concentrado na perna canhota Vai caminhando na pisadinha Para a batida Bola para o lado, o goleiro para o outro Homenagem ao capitão O baixinho, Javier Desloca o goleirão Rodrigo Agora é a vez do goleirão Matheus Manaus Quem vem para a cobrança é o Jonas Teve a oportunidade de sangrar o gol na partida O Jonas veio para a cobrança É o seguinte 3 a 2 por enquanto Se o Jonas converter Vamos para os alternados Se ele perder A equipe, os crias, tropa do capitão Avança para a próxima fase Também na perna canhota Jonas contra Matheus Manaus Pegador de pênalti Matheus Manaus contra o Jonas Jonas, bom jogador na partida Autorizado pelo árbitro Concentrado, sereno na bola Vem o Jonas da perna canhota Bola para o lado, o Matheus Manaus Para o outro Agora é alternado 3 a 3, hein rapaziada Agora é alternado Vem o Naninho para a cobrança Naninho para a cobrança Alternado Vai abrir as alternadas A equipe, os crias Compartilha rapaziada Compartilha a transmissão É nóis Compartilha Vai lá no Instagram do Esporte na Live Dá aquela moral Segue lá no nosso Instagram A gente também faz transmissões pelo Instagram É a vez do Naninho O Trigo no meio do gol Tomou distância o Naninho Um na perna direita Autorizado o Naninho Vem concentrado Na batida Bola no meio do gol Goleiro para o outro Agora é a vez do zagueirão Cairo Um monstro no jogo Um monstro no zagueirão Cairo Vai para a batida Zagueiro camisa 3 Rapaz, eu lembro Quando eu era goleiro Eu ia para o pênalti assim Aí eu dizia Porra, esse é zagueiro Ele vai bater alto Geralmente a bola sobe, né mano Ou ele bate porrada no meio Vai puxar por ali a rede Geralmente o zagueiro bate No alto Ou em cima do goleiro, né Vem o Cairo para a batida Matheus Manaus no meio do gol Concentrado o Cairo Autorizado o Cairo Na perna direita Na batida Avemaral, avemaral Eu sou nojento, bicho Eu sou nojento, bicho Eu falei, mano Eu falei que essa bola ia subir, bicho Eu falei que essa bola ia subir, mano Rapaz, eu vou ter que jogar Mano, eu falei que essa bola ia subir